Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal Brinquedo Animal! Hoje você vai assistir alguns dinossauros caindo em um redemoinho de uma máquina de bater. Você vai conhecer dinossauros diferentes. Vamos lá! Alossauro Amarga-sauro 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 Tchau, tchau. Arteonifomimus. Camarasauro. 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 Ceratossauro Chasmosauro Coritossauro Coelopeses Crescitossauro 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 O que você achou desse dinossauro diferente de hoje, hein? Escreva pra mim e fale a sua opinião. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!